Uma campanha de conscientização e preservação marcou o Dia Mundial da Água no Distrito de Governador Valadares. Os alunos da Educação Infantil e Fundamental receberam representantes do setor público e da segurança que falaram sobre o cuidado com a água. A escola foi escolhida, dentre todas as outras, pela proximidade com as nascentes. A preservação não pode ser deixada de lado. A preservação tem esse intuito de cultivar a sementinha e com o tempo as ações serão multiplicadas e a gente tem uma resposta melhor. A gente vê que essa questão de mobilização, a gente vê essa questão da participação de todos na preservação, ela é fundamental. E nada melhor do que começar como foi o dia de hoje, em uma escola, com crianças, com a faixa etária de 7 a 15 anos. Então esse foi um bom momento. É muito importante que os alunos tenham essas informações de como ajudar, de colaborar, porque se eles estiverem em casa e estiverem na sua propriedade alguma recuperação, eles vão saber como manter aquilo, como preservar, como colaborar. A escola recebeu a mini estação de tratamento de água e os alunos acompanharam todo o processo, desde a captação no rio até o abastecimento das casas. O Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente também marcou presença. O presidente ressalta a importância da proximidade com a comunidade em ações de preservação das nascentes. Hoje aqui na escola, o Codema participa deste evento, juntamente com os demais órgãos, o SAI, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, no sentido de estimular as crianças, as pessoas, os moradores e todas as pessoas de uma maneira geral, para a preservação das nascentes e a recuperação de nascentes. O Codema tem dentro das suas missões isso aí, preservar, recuperar nascentes. Depois vai ser visto aqui que muitas nascentes foram recuperadas aqui, que é o que nós estamos precisando para ter mais água e assim ter mais vida e natureza também. A integração desse trabalho, incentivando aí o reflorestamento, principalmente nas áreas de recargas, topo de um morro, é um trabalho que já tem dado alguns resultados ao longo desses cinco anos. Hoje, nessa ação do Dia Mundial da Água, essa celebração, a gente está destacando a importância do uso correto, o uso racional do recurso, o hídrico, e a educação ambiental, de não poluição, a gente vê aí aquele monte de lixo correndo pelos fórregos, pelos rios, isso nós, seres humanos, temos que estar sempre vigilantes e promovendo a educação ambiental e fazendo as ações, que é produzir água. O Dia Mundial da Água foi criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas. A ideia é fazer o mundo refletir sobre a preservação desse bem. Hoje, 30 anos depois, ações como essas, aqui na Escola Municipal Vicentino Petrolinho, no Córrego dos Bernardos, são fundamentais para evitar a escassez. O trabalho é feito com os alunos, para que eles multipliquem o conhecimento adquirido com os familiares e amigos. Todo mundo aprende sobre a água, sobre a importância da água, e que é muito importante economizar água. Eu vou conversar com meus pais, ligar para minha irmã, conversar com meus tios, sobre para preservar a água, para economizar, não deixar faltarmos para nós, porque uma das coisas que a gente pensa que tem muito, mas aos poucos, ao pouco vai acabando, é a água que nós estamos mais utilizando e às vezes as pessoas não prestam muita atenção e acabam jogando a maioria da água fora. Eu achei o projeto bem interessante, porque é importante para todas, inclusive para as crianças menores, terem um exemplo da importância de preservar a água, que tanto ajuda a gente que precisa. E aí E aí E aí E aí E aí